Música Porque as vezes a gente está precisando usar para fazer alguma pesquisa Aí não tem, assim, a gente não tem nem dinheiro para pagar a lan house E a gente pode vir aqui pesquisar, fazer algum trabalho, alguma coisa assim Música O governo do estado está cumprindo suas palavras, suas promessas, entendeu? Que é o que ele cumpriu, o que ele prometeu E é o que a gente esperava, o asfalto em Mirizal está vindo, graças a Deus E a ele também, é o que a gente esperava aqui, para melhorar a nossa cidade muito mais Nós estamos começando o programa Mais Asfalto Nós já havíamos feito aqui no começo do meu governo uma etapa Agora nós estamos retomando com muita força, muita energia O investimento de 2 milhões de reais aqui em Mirizal Que vai dar trafegabilidade, mobilidade para as pessoas, para os veículos Quem anda de moto, quem anda de bicicleta, quem anda a pé E vai melhorar a vida das pessoas dentro das suas casas Música Música